Com o Ricardo Velho no palco do Aqui em Portugal, estamos em Vizela. Muito boa tarde. E na calçada tu padeces flutuar em câmera lenta. Na minha mente este momento eu vou guardar como uma reguarela bonita. Quando tu passas por mim ficas mais bonita. Não fez-me a hora de te ter e acredita. Oh, bonita, tão bonita. Não fez a hora de te ter. Bonita. Bonita. Sobes à graça e vês a vista. Olhas e sorris. Mas a menina e moça não me conquista. Porque eu só tenho olhos para ti. A brisa leva o teu bebê pelo ar. A rua fica serena e até o sol parece que só quer brilhar. Eu sou a tua mulher bonita. Eu sou a tua mulher bonita. Quando tu passas por mim ficas mais bonita. Não fez-me a hora de te ter e acredita. Oh, bonita. Tão bonita. Tão bonita. Não fez-me a hora de te ter. Bonita. Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha. Um cavalo branco por levar caixa de colinas. Oh, bonita. Tão bonita. Não fez-me a hora de te ter. Bonita. Oh, bonita. Oh, bonita. Bonita. Tão bonita, tão bonita. 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 Quando tu passas por mim ficas mais bonita. Não fez-me a hora de te ter e acredita. Oh, bonita. Tão bonita. Não fez-me a hora de te ter. Bonita. Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha. Um cavalo branco por levar caixa de colinas. Oh, bonita. Tão 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 bonita. Tchau, tchau.